O primeiro livrinho está aqui, que é Amar, Viver e Sorrir Sempre. Aí eu escrevi e dei para um amigo, ele disse assim, Cira, que ele estudou comigo. Eu falei, o que você achou, Luiz? Ele falou assim, você vê as coisas, a vida na profundidade, realmente. É um dom que Deus me dá. E quando eu escrevo, eu fui fazer um poema com teu nome, eu não escrevo para te agradar, eu escrevo o que me toca. E isso não é da gente, né? O que toca a alma é de Deus. E eu agradeço muito a Deus, porque teve um tempo para você ver que é de Deus. Um poetinha metida besta falou assim, eu falei para ele assim, Me dê o tema que eu faço por ele. Ele achou que eu não ia fazer. Ele falou, o tema que eu te dou, você não faz. Eu falei, dê. Olha o tema que ele deu. Ele continuou. Não faz. Eu falei, dê o tema caramba. O adeus de Deus. Eu falei, faço. Ele não faz. Eu faço. Ele não faz. Eu faço, eu fiz. Olha o que saiu. Deus, o adeus de Deus. Deus não dá a Deus a quem ama a Deus. Deus ama a quem o ama e a quem não o ama também. Por isso, o adeus de Deus é abstrato. Deus não dá a Deus, porque Ele é Deus. Deus não dá a 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 Deus. Ah, então. E eu descobri isso em mim. Eu fiz um poema. Sentindo, eu sinto as coisas. Eu me coloquei assim, no meio de uma floresta, olha o que saiu. Existe um caminho, tá no livro também, que eu não consigo por causa de dinheiro e não tem patrocínio. Existe um caminho, caminho por uma estrada tão sombria, no caminho só. Imagina você aqui, no caminho só para uma brisa suave, que me traz o cheiro das cascatas que se escondem dentro das matas. Raios de sol que brilham entre as frestas das árvores. Nem ouço os passarinhos. Estão tão quietinhos nos seus ninhos. Talvez sonham ao som das águas que escoam por entre as rochas, que inebriam com beleza a pureza natural, que espelha a força da natureza. Eu me coloco em lugares para poder escrever. Eu gosto de escrever muito quando eu estou dentro do ônibus. Eu sempre estou lá no programa Escola da Família. Um dia era carnaval e eu fui, não tinha ninguém lá. Está um tempo igual, está agora. E o vento aí, o pinheiro é mais salto, ele é a fina no final, não é? Aí ele faz assim e volta. Vai para cima do prédio e volta. Aí eu fiz ele conversando com o vento. Quer que eu ligue? Então é assim. No quintal de uma escola existe um pinheiro muito alto. Toda vez que venta muito forte, o pinheiro tenta se segurar para não dobrar. E o vento começa a reclamar. E os dois que são amigos começam a conversar. Diz o pinheiro, ó vento, ó vento que sopra forte. Não me dobra tanto assim, que já estou ficando torto de tanto soprar em mim. Sinto muito amigo do pinheiro, mas não posso atendê-lo. Soar em movimento e não posso controlar as forças do vento. Ah, é? Então vou ficar cada vez mais torto de tanto levar vento. Não posso fazer nada, porque muitas vezes me torno incontrolável. Então vamos fazer um trato. Você tenta não soprar tão forte e eu me seguro para não dobrar. E seremos bons amigos até a ventania passar. Agora o mais interessante desse poema, Maurício, é que tem a moral do poema no final. Sendo assim, aprendemos que a natureza fala sem se pronunciar. Que o vento sopra suave, mas em um vendaval pode se transformar. E o coitado do pinheiro, o que acontece? Pode sair do lugar. Agora estou organizando um concurso de poesia, já vou desistir porque ninguém quer ajudar. E fala um pouco sobre o concurso de poesia. O concurso de poesia, a ideia é essa. Você viu o troféu que já está lá doado. A ideia é assim, eu organizei para ser assim, cinco escolas. Mas só que duas são do estado e não pode misturar. Já levei uma bronca, não pode misturar estado com município. Caramba, mas as crianças não tem nada a ver com isso. E abre a boca, chorar, porque eles não põem fé. Eu já corri tanto. Eu saio, eu fico fazendo poema na rua. Às vezes ele fala e ele tem razão. Eu faço poema na rua, as pessoas humilham, sabe? Acho que eu estou pedindo esmola. É muito triste. Ela sai mesmo de casa. Ela sai de casa, vai para a cidade. Quando chega eu pergunto, onde você serve, Cida? Está chegando agora. Ah, eu estive lá na Paulista, eu estive, não sei aonde, fazendo poemas e vendendo por um real. Eu falo mesmo para ela, para ela, Cida, você não precisa disso. Você não precisa disso. Eu não sou rico, não tenho nada. Mas não sou aleijado. Trabalho, pego os bicos por aí, trabalho, compro as coisas dentro de casa. Tem os filhos que trabalham também, ajudam em casa. Ela também, ela recebe o salarinho dela. Dá muito bem para ela se manter. E não precisa ficar sacrificando com isso aí, entendeu? E ela acha ruim, como eu falo. Eu choro muito, porque é um dom que eu tenho. E não é legal. Você não gostou, não prendeu sua atenção. Se você, eu tivesse conversado com você lá na Câmara e você achasse que era baboseira, você não tinha nem dado a atenção. Você ia dar uma desculpa e entrar para lá. Não é verdade, Maurício. Nossa, essa mulher, com todos os problemas que ela tem, o que ela faz, eu falo mesmo para ela. Ele fala que eu só não faço dinheiro. Só não, olha, se se fizesse dinheiro também, porque olha, o que essa mulher inventa e faz, olha de sério. Faz coisas que você nem imagina. É, tava até um congestionamento, uma chuvinha, uma garoinha, que São Paulo é terra da garoa, né? Por isso que é São Paulo. Aí eu escrevi, São Paulo, na beleza das avenidas congestionadas e lindas, por termos no seu dia a dia um congestionamento de vidas. Vidas de todos os tipos, cores, raças e valores. Sensíveis e insensíveis e muito mais. Porque vivem para vencer e assim encontrar a paz. São Paulo, cidade de quem ama demais. Porque amanhece trabalhando para que ela seja bela cada vez mais.